Transcrição e Legendas Pedro R. Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te adoramos, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos Reis e Senhor, Te adoramos, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me dar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, disse ao Pai, é meu que é meu. Não é a parte que me cabe na herança. Tudo é do Pai, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecado. Bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, é meu que é meu. Da minha parte que me cabe na herança. Fui para o mundo, gastei tudo e me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecado. Bem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecado. Tudo é do Pai, se sou fraco ou pecado. Que me cura por amor Agora eu posso declarar Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos seus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irá romper Porque um amor, Senhor Hoje livre sou Desença forte em mim Posso dizer Habitas aqui Porque escravo eu fui E hoje eu sou Mais livre aos seus pés Sentido na vida Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede da Tua graça Cada dia mais Sou mais forte e vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje livre sou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper O que o amor, Senhor Hoje livre sou Livre sou Livre sou Dona Não Não Amém.